Música Veja nesta edição, farmácias populares facilitam vida da população. Repasse federal para prolongamento da avenida João Paulo II em Belém. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da operação trabalho. Sistema de cotas é aprovado por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Saiba a importância dos cuidados com a voz. Especialistas discutem qualidade do conteúdo de informações na internet. E a Academia Paranense de Letras celebra 112 anos em prol da cultura do Pará. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 3 de maio, já está no ar. Música A população paraense pode encontrar medicamentos nas farmácias populares com preços até 90% mais baixos que nas farmácias comuns. A farmácia popular do Brasil é um programa do governo federal em parceria com as prefeituras municipais. Em Belém, 8 farmácias atendem a população. O programa farmácia popular hoje se divide em 8 farmácias dentro do município de Belém. Nós trabalhamos hoje com vários medicamentos, sendo que alguns de gratuidade para diabetes e hipertensão, e outros medicamentos como controlados, medicamentos como antibióticos, antimicóticos, entre outros mais. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo do programa farmácia popular é ampliar o acesso da população a medicamentos considerados essenciais, oferecendo tais medicamentos a preços reduzidos. Para ter acesso aos remédios, é necessário preencher alguns requisitos. Não há restrição no atendimento. Qualquer pessoa pode procurar uma farmácia popular, e se o remédio fizer parte dos produtos vendidos no local, o cliente pode ter acesso ao medicamento com preço até 90% menor que nas farmácias comuns. Seja ele vindo das unidades de saúde, seja ele vindo de planos particulares, a prioridade hoje do programa é atendimento em geral ao público. O senhor Roberto é cliente da farmácia popular. Precisa de medicamentos para combater pressão alta, gastrite e colesterol. Os remédios são de uso contínuo. Eu tive no momento quatro tipos de medicamentos, para pressão alta, para combater o colesterol, a gastrite. E ainda falando sobre saúde, já foram notificados em 2012, no Pará, cerca de 15 mil casos suspeitos de dengue de todos os tipos. Destes, mais de 5 mil casos foram confirmados. Durante estes cinco meses, houve três mortes por dengue, em Parauapebas, Altamira e Ananindeua. Os dados fazem parte do balanço semanal da Secretaria Estadual de Saúde Pública. Os municípios com maior número de casos notificados são Belém, Parauapebas, Marabá, Altamira e Ananindeua. E em relação aos casos confirmados, as cidades que lideram são Parauapebas, Belém e Altamira. Este ano, a Universidade do Estado do Pará oferecerá 10% a mar de isenções em relação ao número oferecido em 2011. Os editais do vestibular da UEPA serão publicados até o dia 31 de agosto deste ano. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos encerra nesta sexta-feira o prazo para solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição do vestibular 2013 da Universidade do Estado do Pará. Este ano, a UEPA vai conceder 6.960 isenções integrais e 5.700 parciais. O resultado deve ser divulgado no dia 10 de agosto. Os interessados devem acessar o site www.uepa.br. E para mais informações, ligar para o número 091-3299-2216. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Os trabalhadores do consórcio construtor de Belo Monte, responsável pelas obras da usina de Belo Monte em Altamira, vão continuar em greve por mais quatro dias. A paralisação nos canteiros da usina completa hoje 11 dias e só estão funcionando os serviços essenciais. O consórcio responsável pela obra ainda não informou se os dias parados serão descontados. Os trabalhadores exigem aumento no valor da cesta básica e redução do intervalo para liberação de visita à família de seis para três meses. Eles deveriam ter retornado ao trabalho ontem por determinação da Justiça do Trabalho. Caso contrário, a liminar que decretou a ilegalidade da greve no dia 25 de abril passaria a valer com efeito retroativo. A greve foi deflagrada no dia 23 de abril. O governo federal vai repassar ao estado do Pará mais de 200 milhões de reais, dos quais 80 milhões são para investimentos em recursos da União para concluir o prolongamento da Avenida João Paulo II em Belém. O programa de aceleração do crescimento PAC do governo federal Mobilidade Grandes Cidades beneficia com repasse 51 municípios em 18 estados contemplados, com investimentos de mais de 30 bilhões do referido programa. Aqui no Pará, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano já se prepara para dar início às obras de prolongamento da Avenida João Paulo II, previstas para começar no próximo mês de outubro e concluir a obra em 2013. O prolongamento da João Paulo II, que vai da Rua Mariano até o elevado Maricovas, foi uma obra pensada para que nós possamos construir as obras do BRT da BR-316. A BR-316 entrando em obras, nós precisamos ter uma alternativa ao tráfego. Então ela foi pensada primeiramente com essa intenção, mas logo em seguida essa obra nos trouxe também a outra responsabilidade de dar proteção ao Parque do Utinga. Ela vai margear esse parque que hoje sofre uma pressão urbana de ocupação muito grande e ela margeando esse parque, ela vai trazer consigo uma proteção física e uma proteção sanitária. Dos mais de 200 milhões repassados pelo governo federal aos cofres do estado, cerca de 80 milhões serão para as obras da Avenida João Paulo II. O novo cenário na via vai contribuir para o desenvolvimento da região metropolitana de Belém. O parque do Utinga hoje, ele tem os seus lagos Bolônia e Água Preta, onde ele abastece a cidade, não só a cidade de Belém, como a região metropolitana toda. E também a questão da entrada e saída da cidade, que hoje nós vamos ter uma outra via alternativa, a entrada e saída, a partir ali do elevado do Mário Covas, onde hoje você tem toda uma retenção de tráfego que saindo ali da cidade nova, busca a BR por aquele caminho e também Belém. A obra faz parte do projeto Ação Metrópole, que deve beneficiar a população de Belém, com a conclusão de outras obras, como o sistema BRT. Para a Avenida João Paulo II, serão contratados profissionais capacitados para os trabalhos. Além de dentro do próprio NGTM, que nós temos aqui profissionais na área de engenharia de estradas, e nós vamos trazer também a questão dos engenheiros da área de meio ambiente, nós vamos exigir, no nosso termo de referência, no nosso edital, quando o lançamento da execução das obras, profissionais que têm profundo conhecimento na área de meio ambiente, na área de estradas, e também na questão de conhecimento de lançamento de pontes, projetos de pontes, em função das duas pontes que lá vão ter. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna crime a exigência de cheque-calção, nota promissória, ou preenchimento de formulário prévio para atendimento nas emergências de hospitais particulares. O texto segue agora para votação no Senado Federal. O projeto altera o Código Penal e especifica a exigência para atendimento hospitalar emergencial como crime de omissão de socorro. Atualmente, a prática de exigir cheque-calção já é enquadrada como omissão de socorro ou negligência, mas não existe uma referência expressa sobre o não atendimento urgente. O projeto prevê a pena de três meses a um ano de detenção e aplicação de multa. A penalidade atual é de, no máximo, seis meses de detenção. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Trabalho, realizado durante o feriado. A operação começou às zero horas do dia 27 de abril e terminou à meia-noite do dia 1º de maio. 61 acidentes foram registrados nas rodovias federais do Pará durante a fiscalização da Polícia Rodoviária. 35 pessoas ficaram feridas e três óbitos foram registrados. Do total de acidentes, 46 ocorreram ao longo da BR-316 e 24 foram nos primeiros 10 quilômetros da rodovia, no trecho entre Entroncamento e Marituba. A imprudência dos condutores foi o principal motivo dos acidentes. Desobediência à sinalização, não manter distância de segurança, falta de atenção e dirigir sob efeito de álcool, foram algumas das ocorrências registradas. Depois de décadas de disputas, os índios pataxóis obtiveram o reconhecimento do direito às terras na reserva Caramuru-Catarina-Paraguaçu, no sul da Bahia. O Supremo Tribunal Federal concluiu que são nulos todos os títulos de propriedades concedidos a fazendeiros e agricultores sobre glebas localizadas dentro da reserva, que tem uma área de 54 mil hectares. A região tem registrado frequentes conflitos por causa da posse das terras. E você acompanha ainda nesta edição, o sistema de cotas é aprovado no Supremo Tribunal Federal. Saiba a importância dos cuidados com a voz. Especialistas discutem qualidade do conteúdo de informações na internet. E a Academia Paraense de Letras celebra 112 anos em prol da cultura do Pará. A maioria das universidades em todo o Brasil disponibiliza parte das vagas do vestibular para o sistema de cotas. Geralmente as vagas são reservadas a negros, índios ou estudantes de escolas públicas. Embora muitos questionem a validade desse sistema de vagas, os ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram por unanimidade a constitucionalidade das cotas. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que as cotas raciais são constitucionais, nós viemos até aqui à Universidade Federal do Pará para conversar com o coordenador pedagógico do Centro de Processos Seletivos. É o professor Arquimino, que está aqui ao nosso lado, Arquimino Barroso. O professor explica para a gente, a universidade já adota desde 2008 o sistema de cotas. Como é que funciona esse processo? Bem, a partir de 2008 a Universidade Federal do Pará decidiu considerar 50% das suas vagas ofertadas para candidatos oriundos da escola pública. Dessas 50%, 40% destinado a candidatos que se declarem pretos ou pardos, ou seja, da raça negra. Como é que a universidade percebeu isso? A grande demanda do público exigia esse regime ser adotado? É, desde 2000 já vinha ocorrendo pleito por parte de grupos que defendem a etnia de que se tivesse uma reserva de vaga para os negros. Já em 2005, quando o CONCEP definiu adotar o sistema de cotas na UFPA a partir de 2008, foi proposto que se estendesse essas cotas não só aos negros, mas aos alunos oriundos da escola pública. O senhor, no seu entendimento, houve essa polêmica do Supremo Tribunal Federal que julgou que é constitucional a questão das cotas. Você acha que realmente é necessário aderir a esse regime? Eu creio que esse regime de cota serve para corrigir uma distorção histórica. Mas, com o tempo, a gente tem que verificar que não se deve continuar com o sistema de cota. Na realidade, a escola pública deveria aumentar a sua qualidade para que todos os candidatos tivessem a mesma chance de entrar no ensino superior. Agora, para conseguir entrar nesse regime de cotas, de que forma o candidato pode comprovar, pode ganhar essa... A comprovação só ocorre por ocasião da habilitação do candidato na instituição. Quando é divulgado o edital, ele já fica sabendo que, caso ele seja classificado, por ocasião da habilitação, ele deve comprovar que estudou os três anos do ensino médio em escola pública e, caso ele não comprove, ele perde a vaga. Então, quer dizer, aqui na Universidade Federal do Pará, o regime de cotas, ele se estende apenas aos alunos que concluíram o ensino médio em escola pública e aos negros? Isso. Não é os que concluíram, que estudaram todo o ensino médio em escola pública. Quer dizer, a cota de negro está embutida nessa cota da escola pública. Ok. Obrigada, professor, pelas suas informações. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O Pará registrou um crescimento de 94,8% na geração de empregos formais entre 2001 e 2010, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental do Pará. Isso equivale a quase 463 mil novos postos de trabalho neste período. O índice é bem maior que a média nacional, que ficou em 62,1%. De acordo com um artigo divulgado pelo IDESP, o mercado de trabalho no Estado segue a tendência nacional de formalização dos vínculos empregatícios. O documento também destaca o crescimento na participação de municípios paraenses na geração de empregos. No período analisado, Belém registrou uma expansão de 47,3% na criação de novos empregos formais e os outros municípios cresceram 51,4%. Na íntegra do artigo, aliás, a íntegra do artigo está disponível no site do IDESP, www.idesp.pa.gov.br. No dia a dia, a maioria das pessoas se esquece da importância da voz. Ela pode revelar a idade, o estado emocional e até traços de personalidade. Calcula-se que sem a voz, 70% dos brasileiros não teriam como trabalhar. Ismael Guimarães trabalha como locutor de loja há seis anos no comércio de Belém e por dia fica cerca de sete horas forçando a voz para atrair consumidores. Mas o esforço na voz é sentido no final do dia. A comunicação, na verdade, tem que ser falada de uma forma bem explícita e compreendida, né? Mas, com certeza, à tarde, quando termina o trabalho, a gente sente-se, sente, às vezes, fisgada, às vezes, cansaço da voz. Há dois meses na função, Natanael Jesus já sente roquidão e dores na garganta. Sou um pouco de roquidão porque comecei agora, né? E, às vezes, porque eu estou forçando muita garganta, mas estou conseguindo já educar a voz na locução. O uso inadequado e abusivo da voz pode provocar doenças nas cordas vocais e, na maioria dos casos, tem forte ligação com o trabalho. O que você vê com muita frequência, principalmente nos profissionais da voz, profissionais que trabalham com voz, no caso, os professores que gritam muito, pessoas que fazem orações ou pregam ou fazem qualquer tipo de trabalho que usam a voz. Inclusive, esses profissionais do comércio, agora, hoje, você anda no comércio, tem aquele pessoal gritando o dia inteiro, aquilo, estão traumatizando, estão usando. Então, com frequência, eles podem desenvolver mais patologia benigna e, em outros casos, não por causa disso até, pode existir uma doença maligna. Mas, benigna, principalmente, nós temos os nódulos de prega vocal, que são os famosos calos, que são os mais frequentes, o que aparece mais no consultório. A Academia Brasileira de Laringologia revela que, ano passado, foram avaliados 45 mil brasileiros. Desse número, 25% apresentaram problemas sérios na laringe devido ao mau uso da voz. Os dois principais inimigos da voz continuam sendo o cigarro e o consumo de bebida alcoólica. O vilão da história aí é o tabagismo, o cigarro. Ele não é incontestável, é a pior substância, a pior coisa que você pode fazer para a sua prega vocal é o tabagismo. Aliado a isso, tem o alcoolismo também. Agora, é importante frisar, pessoas que trabalham em ambientes inóspitos, com substâncias químicas, eles podem também causar danos à prega vocal. O câncer de laringe é mais frequente no sexo masculino. Atualmente, a cada cinco pessoas que apresentam a doença, apenas uma é mulher. O uso de soluções caseiras deve ser evitado para não agravar o quadro. O mel é doce, é doce, é gostoso, acho que vale a pena até pelo sabor, talvez, mas não como poder curativo. O muito importante para a prega vocal é a hidratação. Você nota que aqueles profissionais que vão dar palestra, que a primeira coisa que eles fazem é colocar uma garrafinha de água, para não ressecar a boca, porque ressecando ele desidrata e já dá problema. Para quem sente a voz cansada no final da jornada de trabalho, uma dica. Esse pessoal que trabalha com a voz, que tem a voz como instrumento de trabalho, tem que redobrar os cuidados. Como? Fazendo exames periódicos, os exames são simples, a rede pública fornece esse tipo de exame. Você faz os exames periódicos, uma vez detectado, dependendo do caso, dependendo da patologia, veja bem, você pode ter o tratamento. No caso do nódulo, que é o mais frequente, como eu falei agora, que é o calo, você encaminha para a fonoterapia. A fonoterapia resolve o problema do nódulo. O IBAMA aplicou 25 milhões em multas e embargou 3 mil hectares de áreas de florestas ilegalmente desmatadas nos municípios de Ulianópolis, Dom Elisil, Rondon do Pará, Pacajá, Novo Repartimento, Portel e Anapu, todos no sudeste do Pará. A Operação Soberania trabalha há 45 dias no combate ao desmatamento da floresta amazônica. Os agentes também apreenderam 4 tratores, 6 motosserras, 1 caminhão, 517 metros cúbicos de madeira, 484 metros de carvão vegetal e destruíram 50 fornos ilegais para a produção do produto florestal. Três madeireiras que serravam ilegalmente castanheiras do Pará também foram embargadas. A Operação Soberania conta com o apoio de homens do Batalhão de Policiamento Ambiental de Belém e prossegue por tempo indeterminado. Na era digital, buscar informações via internet é um recurso interessante e muito utilizado, mas especialistas discutem se a qualidade do conteúdo encontrado é a mesma do conhecimento disponibilizado nos livros tradicionais. Acesso imediato a tudo, assuntos científicos, eventos, notícias. Poucos vivem sem internet hoje, mas especialistas alertam que as horas gastas online são inimigas da leitura tradicional. Os adolescentes são os maiores vilões. Até os trabalhos da escola são pesquisados na internet. Eu vou na internet, eu aperto lá o que eu preciso, aí se aparecer, aí eu boto lá no texto, aí eu vou anotando a parte mais importante e depois faço resumir. Desde que foi inaugurado o infocentro desta Biblioteca Pública de Belém, a procura é grande. Os monitores tiveram que determinar regras para a utilização do computador. E o que mais preocupa é a qualidade do conteúdo encontrado. Na internet você não tem segurança de dados. Qualquer pessoa publica, qualquer pessoa... Então, quem é estudante já vem com uma carga dessa superficialidade ou sabe de alguma forma, quando é estudante universitário, que precisa ter as referências do conteúdo. Então, eles já vêm e pedem. Outra coisa que a gente está sentindo aqui da experiência da Biblioteca Pública é a questão dos professores exigirem que não sejam trabalhos feitos na internet. Quero referência de livro, de periódico, de um folheto, enfim. O receio dos especialistas é que o computador substitua o conhecimento pela informação. Online, o usuário adquire diversas informações de maneira rápida, muitas vezes superficiais e até mesmo descartáveis, que correspondem apenas a uma necessidade imediata. Espectadores da internet afirmam as vantagens infinitas do meio e dizem que basta utilizar com cautela. Realmente existe uma certa superficialidade, mas dependendo de como você usa a internet, você acaba encontrando fontes mais profundas, um artigo, inclusive até o próprio TCC, uma monografia na internet, ou seja, você tem as duas coisas. Tem algo mais sucinto, mas você também tem algo com uma certa profundidade, entendeu? Então, realmente depende de como você utiliza a sua ferramenta. Chega a ser um conflito para quem não consegue ainda saber como utilizar a internet. Ela não precisa ser um conflito, ela pode ser um instrumento de auxílio à pesquisa. Ela há de ser, ela surgiu para isso. Então, eu penso que, na verdade, a internet existe para todos, ela é democrática e ela há de ficar cada vez mais democrática. Mas é preciso saber pesquisar. Opiniões à parte, ainda fica a dúvida. Será que a leitura na internet substitui os livros tradicionais? A Academia Paraense de Letras comemora hoje 112 anos. Uma bela caminhada de história que evidencia a vida literária e cultural do Estado do Pará. Em homenagem à Casa das Letras Paraenses, apresentamos uma reportagem especial que fizemos há alguns anos. Nela se destaca uma das figuras mais representativas da poesia paraense e da presidência da própria Academia, Alonso Rocha, que nos deixou há um ano. Fundada em 3 de maio de 1900, a Academia Paraense de Letras tem muita história para contar. Por aqui passaram grandes nomes da literatura paraense. Augusto Montenegro, Barão do Guajará, Emílio Guilde, Lauro Sodré e Serzedelo Correia foram alguns dos fundadores. Para Alonso Rocha, pertencer à diretoria da entidade há 44 anos é motivo de orgulho, mas acima de tudo, de humildade. Eu sou diretor da Academia Paraense de Letras há 44 anos, ininterruptamente. Acabei de ser reeleito para mais um mandato de dois anos. Então eu prefiro ficar trabalhando na retaguarda e deixando que o nome mais importante neste campo seja presidente. A Academia sempre desempenhou a função de desenvolver culturalmente as criações literárias e artísticas do Pará. Todo o acervo dos 108 anos de história estão guardados na biblioteca da entidade. O papel da Academia é preservar a literatura feita no Pará. Eu não acredito em literatura paraense, mas literatura feita no Pará. E para isso a Academia, há alguns anos, conseguiu, depois de um trabalho intenso de pesquisa, e entregou a três membros da Academia, o Acir Castro, o José Ildoni e o Clóvis Meira, a elaboração de um trabalho que nós intitulamos Introdução à Literatura no Pará. E publicamos em oito volumes. Momentos memoráveis foram vividos aqui na Academia, como o velório do maestro Carlos Gomes, em 1896, realizado neste auditório, quando o prédio ainda abrigava o Conservatório de Música do Pará. Sessões solenes foram realizadas no plenário do auditório, além dos concursos de poesia e contos que até hoje movimentam poetas de todo o Estado. Pedro Maia trabalha na Academia há 30 anos, Durante sua trajetória, ele relembra um dos bons momentos que aqui passou. A Semana Cultural é uma das datas que eu me recordo, gosto mais porque a gente coordena a Semana Cultural, a Semana Cultural do ano passado, que foi uma das mais bonitas que eu achei durante esses 11 anos de Semana Cultural. Nós fizemos para cá a Barujada de Bragança, que fez uma grande, uma bela apresentação. Fechamos assim, abrimos e fechamos o chave de ouro da nossa Semana Cultural. Trabalhar nesse ambiente de história e literatura é gratificante para Pedro. É muito prazer, é muito bom, porque aqui na Academia todos os acadêmicos gostam de mim e eu também gosto de todos os acadêmicos. Para a gente é trabalhar com a maior satisfação possível. Hoje a Academia conta com 40 membros efetivos e perpétuos. E para ser um representante legítimo da literatura paraense, não é nada fácil. O candidato deve obter 21 votos da banca examinadora. O nosso corpo social é composto de 40 membros. E somente é eleito um novo membro quando a cadeira fica vaga por morte. Como uma vez, como um sacerdócio, uma vez membro da Academia, é membro para sempre. Não pode renunciar. Então, havendo uma vaga por morte, é feito um processo eleitoral. Aplicada de tarde, prazo. E aqueles que estão interessados em pertencer à Academia, espontaneamente, apresentam seus trabalhos ou seus currículos, no caso de Notório Saber, dentro dos preceitos do regulamento. E após o encerramento do prazo, é nomeada uma comissão para fazer uma avaliação sobre os candidatos. Não tem caráter de decisão, é apenas informativo. E numa sessão especial e secreta, nós fazemos a votação. Para conhecer um pouco mais sobre a história da literatura do Pará, a Biblioteca da Entidade deixa à disposição da população todo o acervo de livros publicados por escritores paraenses. E a matéria foi uma homenagem à Academia Paraense de Letras e ao poeta Alonso Rocha. E hoje à noite, durante a solenidade comemorativa, acontecerá a posse da nova diretoria da Academia Paraense de Letras e o novo presidente é Alcir Meira, membro da APL há 13 anos e ocupante da cadeira de número 33. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas aqui no jornal através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri